E aí, beleza pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu parceirizão de garretaria está ali, olha o jeito, estão fechando as tomadas. Então a gente vai fazer o fechamento aqui de todas as tomadas aqui duplas nesse local. E aqui ficou um desenho, ficou um layout bem legal aqui no final. Bastante tomada dupla. E aqui eu fiz por minha conta aqui, vou apresentar para o cliente depois. Estalei um triway aqui, que é o acesso da escada. Beleza? E escolhi esse ponto aqui para poder fazer a manobra do triway aqui, pessoal. Então vai ficar essa visão aqui, olha. Vai lá para a escada. Então, assim que for cessar a escada, manobra do triway aqui, beleza? E aqui o quarto. Bastante tomada dupla aqui também, ficou bem legal. E aqui o nosso quadro. Quadro pequeno, quase seis elementos, mas vai ficar bem bacana aqui, beleza? Tinha um quadro bem menor aqui de quatro, a gente pediu para substituir para ficar no mínimo de seis e a gente poder fazer o melhor trabalho aqui, beleza? Dois circuitos para ar-condicionado, um disjuntor geral e um circuito com tomada conjugada com iluminação aqui. São apenas quatro pontos de iluminação, então vai ficar bem bacana. Vai ficar bem legal. Arrombar uma pernite, né? Então a gente vai fazer assim para ficar melhor também para o cliente aqui, beleza? E é isso aí, pessoal. O vídeo bem rápido, bem simples, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa instalação aqui, beleza? Então essa aqui é a visão geral para vocês aí, olha. Terem uma ideia de como ficou, como está ficando. Aqui é o nosso quadro aqui, beleza? Já tem a pré-definição ali, olha. Está no cantinho aqui só esperando para a gente poder montar aqui, beleza? E aí a gente vai sempre assim nessa ordem. Sempre do maior para o menor. Quarenta, vinte, dez, dez e o de vinte ali, beleza? Vou só organizar aqui, passar esse de vinte para cá para ficar padrãozinho aqui, beleza? E é isso aí, pessoal. Ficava a organização bem legal. Fechou aí, né? Instalação local aqui pequena. Aqui tem um banheiro bem simples também. Só um ponto de tomada e um ponto de iluminação aqui. Beleza? Da vem o forro e o ponto aqui. Então, é isso aí, pessoal. Todos os pontos de ar condicionado aqui, olha. Ainda estou fazendo a organização. Mais um ponto aqui nesse quadro. Esse aí já está organizado. É isso aí, pessoal. O barramentozinho bem legal aqui, olha. Fazer o barramento de neutro, barramento de terra. E é isso aí, pessoal. Show de bola. Vou fazer a passagem do cabo geral por aqui. Porque ficou o desenho por ali por cima, mas não vai ficar legal, não. A entrada de alimentação, ela vem por aqui, pela parte do telhado. Ela está vindo assim, não vai ficar legal, não. Se eu fazer um furo aqui, já vou sair com o melhor acesso para poder alimentar o quadro aqui. Aí, no final, eu mostro para vocês como é que vai ficar tudo aí. Beleza, pessoal? Então, aqui, pessoal, já concluí a noite, né? A iluminação bem pouca. Não ficou os pontos de iluminação instalados. Não deu para melhorar a iluminação aí. Mas eu estou mostrando para vocês de uma forma geral a instalação do quadro, né? Um quadro bem simples, como eu mostrei para vocês. E ficou dessa forma aí, beleza, pessoal? Disjuntor geral. É o circuito para tomar iluminação e dois circuitos para ar condicionado. Bem simples, mas ficou bem legal aí com o acabamento. O barramento ficou show de bola, beleza? Aqui, pessoal, já todo acabado, né? Sinalizado. Aqui, mostrar um pouquinho da instalação para vocês de modo geral, como é que ficou aí. E aí, ó, cliente pediu para acrescentar esse circuito de spot, sanca, beleza? Nesse quarto, ela disse que vai precisar desse circuito aí. Mandou uma foto para mim já quando eu tinha finalizado o serviço. E aí, pediu para acrescentar. Tive que fazer a mudança aí, ó. Interruptor triplo. E tive que acrescentar esse circuito de spot e sanca nesse quarto. A mesma coisa ela pediu na sala depois que tinha tudo terminado, mas tudo bem. Tranquilo, a gente acrescentou hoje, finalizou hoje. Mais um circuito de spot aí, uma sanca. e o circuito do 3W que já tinha aí ficou para a escada. Agora a gente mudou. Aí, ficou dessa forma. Mas deu de ficar um serviço bem legal, entregar no prazo. O mais importante é que o cliente ficou satisfeito aí, beleza? De uma forma geral aí para vocês, né? Toda a instalação elétrica aí, como é que está ficando. Bacana? E deixar para vocês um pouco da vista aí de Parauapeba, cidade maravilhosa, cidade que eu moro, cidade que eu aprendi a amar aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Curte um pouquinho da paisagem aí. Esse aí, pessoal, é o padrão antigo, né? O padrão monofásico, medidor monofásico, que a gente está atualizando aí para um padrão bifásico, para poder alimentar o circuito de ar-condicionado. E a gente fez esse desenho dessa forma aí, para ficar melhor, né? Ficar uma estética bem legal. Depois eu vou mostrar a visão completa para vocês dele instalado e concluído. Instalação aí, de uma forma geral para vocês, acabamento, aterramento aí, concluído. Ainda está o relógio monofásico, né? Esperando aí a Equatorial vir fazer a atualização do relógio. Os cabos todos com acabamento, com terminações. Já ficou funcionando como apenas uma fase lá para o cliente. Aproveitei, dei um acabamento que precisava aí, algumas partes. E ficou assim de novo. o que é isso? Aproveitei, Obrigado.